Emerson aproxima, abriu para o Sinoé, passou o Pedro, bateu, gol do Marreco! Na jogada trabalhada, o toque no canto dessa vez não deu para o Guita! Você vê de novo, bola ajeitada pelo Sinoé, Pedro Rey de biquinho! O Marreco sai na frente, a torcida vem junto! Abreu atrás, Alex, Fintô, Nenê, para trás o chute para o gol! Gol! Gol do Corinthians! Johnny empata o jogo! Depois da jogada trabalhada de pé em pé, Alex limpou o lance, abriu no Nenê, bola para trás! Johnny, pé esquerdo! O Corinthians empata o jogo em Francisco Beltrão! Confunde a cabeça do Johnny, bateu! Gol do Corinthians! Johnny, de novo ele! O Corinthians vira o jogo no tiro livre, Johnny! Chapada no canto entre as pernas do Quinzinho! Dois para o Corinthians, um para o Marreco! No centro, o careca, partiu Emerson! Gol do Marreco Futsal! Emerson! Bola colocada no ângulo, na gaveta! Não deu para o careca! Cobrança praticamente perfeita! Emerson empata o jogo já aí com a primeira falta assinalada! Olha o cruzamento! Gol! Do Marreco Futsal! Sinoé! Apareceu livre na área! O caminho do gol ele conhece! Com o atalho ficou ainda mais fácil! Dentro da área, sozinho! Eniuguita no cantinho! Classe do Sinoé! Vira de novo o jogo, Marreco! Johnny! Nenê! Errou o passe Suelton atrás! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Marreco Futsal! Canhoto! Entrou para fazer o dele! No erro de saída de bola o Nenê errou o passe! Suelton! Deixou o Canhoto em ótimas condições sem goleiro! Teve apenas que fazê-la passar pelo Johnny! Canhoto! O Marreco faz 4 a 2 e dá um grande passo rumo à vitória! Johnny limpou! Alex na outra ponta! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Vander! Vander diminui para o Corinthians! No passe do Alex que cruzou praticamente toda a extensão da quadra! Vander aparecendo na esquerda! Bola rolando de novo! Sol Salles encara a marcação! Trouxe para dentro o mandou na trave! Voltou! GOOOOOOOL! E que golaço do Richard! É do Marreco Futsal! Richard num chute incrível! Depois da tentativa do Sol a bola toca na trave! O Richard pega de primeira! Ela toca o travessão! Que golaço o Richard! De novo! Olha a recuperação! Tem goleiro linha! Vai entrando o Barbosa! GOOOOOOOL! Do Marreco Futsal! Barbosinha! Aproveitando que o Johnny estava fora! A recuperação de bola foi do Richard! Pegou o Johnny fora do gol! Barbosinha! Rolou com toda a tranquilidade! Ninguém para tirar essa bola do meio do caminho! Ainda tocou no Johnny! Mas pegou o rumo que o Barbosinha queria! Para o fundo das redes! Direto! GOOOOOOOL! O do Corinthians! Alex cobrando falta! Botou no ângulo! Entre o Quinzinho! E o camisa número 8, Renan Fuso! Encontrou o espaço perfeito! Alex na cobrança!